Fala, galera! Dupla Carneiro e Ribeiro pra vocês! E hoje a gente vai mandar uma moda do Zé Barreiro e Gatuaba! Cingendo mecânico, opa! Romântico, não! Aproveitando, quem gostar, curte aí, se inscreve no nosso canal! Por favor! Compartilha aí e ajuda a gente! Hoje, encontrei o seu bilhete sobre a mesa Eu não imaginava essa surpresa Por isso estou ligando pra você O seu adeus me deixou desconcertado e eu fiquei no chão Foi golpe do destino, chuva de verão Por isso agora, amor, você tem que dizer Eu vou dizer Cláudio Oi, paixão Você tem que saber Fala, amor Que agora estou com outro melhor que você O quê? Ele se chama Roberto e trabalha de mecânico Não pode ser Quem pegado aí é um homem Monogâmico Não posso acreditar Que quando estava nos estudos Um síndio era um mecânico Te encaixava o parafuso Enquanto eu me acravava Nas aulas de língua portuguesa Roberto te ensinava Mexer na chave inglesa Ai, puta que pariu! Fica quieta, deixa eu concluir minha opinião Cala! Cala a boca eu já morreu Quem manda na minha boca sou eu Jaquem, pô! Pedeu o jaquem, pô! Agora é vim a mentir, pô! Meu mundo sem você É feito até Bingus Ou 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 Oh, 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 oh!